O Japão se prepara para receber a cúpula do G20 com os líderes dos principais economias do mundo nesta sexta e sábado. Especialistas apostam na retomada do diálogo sobre a guerra comercial entre China e Estados Unidos. O Brasil também marca presença no encontro. Uma das grandes expectativas desta edição é em torno da tensão comercial entre a China e os Estados Unidos. A disputa começou em 2018 e se agravou este ano, pressionando os mercados financeiros e comprometendo a economia global. Depois de as tentativas de diálogo fracassarem, o próximo encontro entre os presidentes será durante a cúpula do G20. É um tema que acaba sendo importante para todos os países, ainda que eu entendo que tenha dificuldades de neste momento se conseguir algum resultado concreto, algum consenso das discussões. Mas é um momento importante para se conversar e tentar se alinhar algumas coisas. É um momento chave para evitar que essa guerra comercial que está acontecendo, ela avance e prejudique a todos. Outro ponto que deve ter protagonismo é a tributação das grandes empresas mundiais de tecnologia. O governo brasileiro tem investido em medidas para desburocratizar e melhorar o ambiente de negócios no país, com a intenção de gerar investimentos, renda e empregos. Todo o esforço é para que o país suba da posição 109 para uma colocação entre as 50 melhores nações para se fazer negócios no mundo. O nosso objetivo é recuperar a confiança que o Brasil tinha. Perdemos a confiança. A intenção é essa, o Brasil aberto para o mundo. Para isso, o setor privado brasileiro também leva suas contribuições à cúpula. São sugestões de políticas feitas pelas empresas e indústrias com foco em melhorar a competitividade e a produtividade dos negócios, além da qualidade de vida das pessoas. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, é a responsável por esse diálogo. A participação do setor privado brasileiro e do governo brasileiro no G20 é de fundamental importância. É um grupo onde as principais políticas são discutidas. A participação traz uma contribuição, sem dúvidas, para a melhoria do ambiente de negócios do país e, sem dúvidas, para a competitividade do setor privado brasileiro.